Se lá que já saíram fora do vídeo aqui, vamos continuar então, hoje é... Hoje está chamando um abraço para Filipe Silva, Oliveira... Fábio Pereira, Newton, Elisângela, Assis, Conceição Roberto, Amaral, Maria da Paz... Top Show! Pior que agora eu não vou ter, se eu tivesse arrumado, se eu tivesse arrumado, se eu tivesse arrumado, se eu tivesse arrumado para ela, mas não tem, eu trocar do de 10... O solzinho aqui, o solzinho está lindo, lindo... O sol... Ajusta o celular aqui... O solzinho está vendo? O solzinho está mechando... Amém. Só tô com dor na perna pra ficar um pouco parado aqui. Descansar a perna um pouco. Segura. Segura sim. Perdão a pergunta quanto você pagou? Dez reais. Dez reais de barato? Você é da onde? Eu sou daqui. Ah, daqui. Cheguei na hora de ir embora quase. Uma hora da tarde o pessoal fica todo apressado. Na compra. O pessoal sai atrasado. Até procurar o que quer achar. Chega em cima da hora. Só correria. O celular tomando bastante sol. Mas ele não grave a imagem. Porque quando aquece. Pode esperar. A sombrinha do buzão, Júlio. A nuvem... Estão apesar de mais... Tho acaso de mão. Is Estovia es aelfuare... Quintelore devem ondulp couldnste. Então eu já agradeço a cada um que sempre participou dos nossos vídeos Tem que comentar, deixar o seu joinha Tem que comentar, deixar o seu joinha Peguei uma sombrinha aqui, ajuda na sombrinha A sombrinha aqui ajudou A sombrinha está ajudando O solzinho está... Como é que põe? Coloca aí Juninho, deixa eu colocar uma feira ali, fala uma feira ali ao preço do norte Realmente aparece ele É no Facebook? Youtube O que? Já andei tudo aqui já? Já andei tudo, eu fui lá no shopping, andei aqui Um pouquinho, o negócio parado aqui foi no parquinho Aí durante a semana eu posto os vídeos Tá achando o Youtube? Aqui é muito legal Aqui é muito legal É né? De gol da desmalte, tá ligado? Hoje é quase uma hora também né? É, entra no Youtube Como é que faz? Deixa eu ver aqui, tá dando um reflexo, vira assim Escreve o Juninho Plus aí, que dá livro Ou você fala pelo microfone É isso aí que eu acho que eu não toquei o microfone Deixa eu ver Tem que abaixar Felicinha, você pode pegar? Vai fazer enxergar Tem que abaixar o microfone Pelo dessa vez Canal Juninho Plus Pera livre Pera do muro, cabelo Comprei lá em Taubatense Paguei R$300 É, tá meio lentinho pra entrar, né? Esse vai entrar, é um logo amarelo Então eu paguei, acho que Faz quase R$300,00 eu paguei nesse aqui Eu comprei uma vez É ele mesmo, ele Aperta no vermelhinho aí pra se inscrever É A gente já é inscrito nosso Aí agora, aperta o amarelo aí agora Aqui? É Aperta o amarelo aí, tá meio lento? Aperta o amarelo aí, tá meio lento? Esse dia a minha tá tal também, dado mal, é ruim pra caramba Aqui é ruim pra pegar o... E aí, brother E aí, brother? Tudo bem? É, mamãe! Vamos ganhar os vídeos aí Aí você aperta um vídeo aí, entra Aí é a nossa casa, você vê Aí é negócio, negócio é Aí vai, aí vai Sem problemas Aí você... Eles encontram... Uma vez por semana você vê um vídeo E o YouTube ainda recomenda o vídeo Gosta de ficar muito tempo sem ver o vídeo Chegando aqui o YouTube não manda mais Começa a curtir É? É, quando der pra se curtir Dá essa força pra nós Ó